a galera acho que vocês não entenderam o que se passou aqui no hk50 essa semana para quem conhece para esse action eu até fico meio preocupado porque se você de fato conhece para esse aqui não notou isso alguma coisa não tá bem alguma coisa falhou durante esse processo de adquirir conhecimento que você passou nota bem nós acabamos de passar por um triângulo e quando o mercado rompe o triângulo ele só pode ter dois rumos seguindo a rota normal do mercado tá bom a rota normal do mercado ou ele vai fazer exatamente o canal o canal de entrada do triângulo né que no caso é esse aqui para alta ou ele vai romper para baixo e fazer o mesmo canal para que era e o que aconteceu foi que o triângulo foi rompido para alta entendeu e simplesmente caiu simplesmente o mercado caiu como assim para quem opera triângulo sabe que isso não encaixa não tô dizendo que é impossível não é impossível porque como eu sempre digo nos meus vídeos o mercado é soberano não é impossível mas é muito estranho de se ver eu acredito que a liquidez nessa região de alta tava tão grande que algum big player algum big player malicioso foi lá e abriu uma operação com um lote imenso e fez o mercado cair é isso que eu acredito para que para tirar a galera que tava comprada nessa região nessa região para tirar a galera que tava comprada nessas regiões eu acredito nisso tá bom eu acredito muito nisso tanto é que se vocês olharem bem o mercado nem faz o mesmo movimento aqui ó de queda no canal do triângulo e nem fosse movimento de queda também né ele nem faz isso ele já começou a formar uma lta lta de linha onde tá lta olha aqui ó ó e tá aqui lta cara e formando de novo que mais um triângulo no hk50 exatamente isso que você acabou de ouvir a gente acabou de passar por um triângulo que não foi respeitado e o mercado lhe forma mais um triângulo após o outro que não foi respeitado então eu acredito que houve alguma atuação ardilosa tá bom e maliciosa mesmo e algum big player no mercado eu acredito simplesmente acredito tá bom simplesmente acredito nisso o volume aqui vocês notam que ele tá sempre maior parte das vistas acima da média né sempre tá conforme negociação aqui banjante um volume de e sei lá 20 milhões olha só aqui o valor do volume se vai ver nessa região olha só 21 milhões anos 20 milhões tá bom nessa região aqui 5 milhões tá bom não é que que seja algo algo impossível no fora que você é totalmente normal para este 20 milhões de volume negociação é totalmente normal é mas depois de rompimento de um triângulo ver isso aqui para que ele acontecer na minha opinião já não é melhor depois disso quando o mercado forma esse triângulo aqui novamente eu quero deixar mais uma dica importante aqui para vocês hk50 e a gente tem mais esse canal aqui formado de alta de baixa né que de fato tá tá sendo encurtado a minha estratégia de fibonacci ela me permite riasso faz isso daqui ó a partir desse ponto olha só é mas se e só se e o mercado voltar nessa região que a gente chama de região de liquidez que é entre 100 e 127 porque né porque se você geralmente pega entrar em 78 ali nem porque você pegar entrar nessa região então entre 100 e 27 nessa nessa lta que você sempre diz que você surfa simplesmente porque cara o mercado ele é uma luta entre 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 as melhores e as maiores mentes do planeta e com companhias grandes como bs né Goldman Sachs contra companhias gigantescas e essas companhias não são buras as corretoras market makers também não são buras elas sabem que você vai tender a comprar comprar exatamente nesse engolfo de alta e elas sabem disso e você tende a comprar nesse engolfo de alta colocar sabe dos top aonde abaixo do último fundo aqui ou até abaixo desse último fundo elas sabem disso você acha que elas não sabem elas sabem né suponhamos que você colocou teu fundo aqui que que elas fazem ó elas elas trazem a o mercado até exatamente esse ponto que a aonde digo para vocês que a zona de injeção de liquidez elas trazem o mercado até exatamente esse ponto né rompendo a lta fazendo o que um falso rompimento tá vendo isso que aconteceu aqui ó fazendo exatamente isso daqui de novo tá vendo tá vendo aqui ó você comprou colocou teu top não é aqui no fim né tá bom mercado foi ele voltou exatamente para te tirar e se você não fechar a posição nessas regiões mercado vem exatamente para te tirar daqui e essas corretoras né e o mercado em si mesmo ele é maluco ele vai te esmagar sem piedade se você não não adquirir conhecimento com o tempo ele volta exatamente nessa posição para te tirar e de o que fazer de idiota e quando chega nessa região há uma injeção de liquidez porque o volume de negociação ele aumenta totalmente ao mercado a os big players absorvendo tá bom absorvendo com força isso daqui em um instante quando você menos espera ele simplesmente saem depois de mercado cair o mercado e simplesmente explode como é o caso do que aconteceu aqui se eu traçar uma fibra vocês vão ver 100% aí em cima abaixo isso aqui abaixo de 100% nem tentar vai tá entre entre 100 né posturaça uma fibra esse ponto tá vendo aqui ó funciona de injeção de liquidez tá aqui ó zona de injeção de liquidez mercado caiu como aqui ó caiu cheio de volume tem alguém absorvendo vocês aqui ó alguém tá vendendo e tá acionando o top de todo mundo que tá comprado depois disso menor volume menor ainda volume menor ainda volume menor ainda volume começou a aumentar quem entrou aqui nesse cano todo vendedor saiu já estou por galera geral né saiu aqui fora aqui exatamente eles mesmo começaram a comprar entendeu aqui nesse querem eles mesmos começaram a comprar mais barato e claro a galera que também conhece essa estratégia né que no caso não sou eu quem inventei já vou deixar claro não sou eu o dono dessa estratégia tá bom essa galera também já sai comprando e olha só se fazer uma compra sem calor cara uma compra sem calor e o mercado de uma vai buscar exatamente zero por cento na região anterior que de fato também rompeu o triângulo e vem buscar menos 61 na região depois do rompimento então nesse caso aqui a minha situação deixa bem claro para mim cara se quer comprar se quer comprar aqui compra você pode comprar quer comprar compra mas o teu stop vai ser mais caro eu só tenho que ser uma região bem mais abaixo e essa região ele injeção de a liquidez tá bom se o mercado vier aqui começar a rejeitar lá em 15 só de m15 já vou saber o que que tá acontecendo começa a rejeitar lá em 15 nessa região eu pego minha compra meus top geralmente quando eu pego esse tipo de entrada o meu top ele não passa 30 pips não passa simples assim não passa 30 pips como eu tenho que tá onde aqui nesse nesse movimento se eu pegasse uma operação nessa região e nessa depois dessa região por exemplo vem cá o mercado fez as suas né deixou um engolfo eu só consegui pegar entrada aqui no top vai ser aqui ó e né suponhamos mesmo se for nessa região nessa região ligamos né foi nessa eu faço um engolfo o meu take né vamos colocar aqui só e saca né fechou um pouco assim pronto em golfe fechou um pouco acima para de galera não dizer nada vai fechar aqui um engolfo certo para você vamos fechar um pouco acima o meu take ele vai ser 100 por cento por quê é porque eu não tenho que pode ser 100 por cento e esse aqui seria o tp1 tá bom o meu take menos menos mais ambicioso não tem que mais ambicioso sabe qual é é surfando a onda anterior o menos 27 dessa onda aqui o que é exatamente um pouco acima nessa região o entendeu então a partir do mundo a menor eu pego a minha entrada mas eu não tenho que não vai ser o tp1 é menor vai ser o tp1 da maior e dessa forma cara eu garanto um risco retorno de 5.52 e assim que eu colocar minha operação por exemplo diminuir os top sei lá o mercado chegou mais ou menos no zero por cento aqui já é hora de colocar no zero a zero porque ele pode voltar de novo exatamente para a região de injeção de liquidez ele pode voltar vamos em curtir meus top 27 show entendeu se entendeu agora que o mercado não é para qualquer um cara você tem que estudar para cacete tá bom tem que estudar para cacete olha só galera vocês me fizeram perder dinheiro em vocês me fizeram perder dinheiro aquela com 50 tô aqui ele tá no rio tanto é que tá aqui meu prêmio aberto acabei de falar sobre a zona de liquidez para vocês tá visitando o vídeo coloca o vídeo exportar assim que eu abro olha só que o hk50 faz tá vendo aqui ó hk50 tá bom olha aqui que ele faz mais para mim vou até colocar nesse 11 aqui para ficar em tela cheia e firmar assim de lado para você ver melhor é exatamente na zona de liquidez onde eu visei vocês volume explodiu e olha só plau o mercado coureiro para cima muitos mais muitos pontos entendeu quando eu falo para você sobre zona de liquidez é isso isso aqui cara não tem dinheiro meus top seria curtinho tá vendo curtinho e um take lá em cima lá em cima surfando a onda maior sempre tá bom vocês me fizeram perder dinheiro então mínimo que vocês têm que fazer nesse vídeo aqui é deixar o like nessa bosta para quem tá com dúvida olha a sua hora que tá aqui agora no treino viu e olha a hora em que o vídeo anterior tava tá bom corre vir um cara para trás olha a hora que que tava e olha a hora que tá agora no treino em vivo quando tá falando com o seu mercado tava mais ou menos nessa região acho eu né esse que ele aqui preto ainda tava se formando pra lá para baixo chega na minha zona de liquidez agora com a 50 tá vendo aqui o a marca d'água com a 50h hs cash cfd índice né então é cfd um gráfico de uma hora chegou na zona de liquidez com certeza entrar em algum time frame menor deixou algum padrão de vela né por exemplo a gente tem aqui ó esse martelo zinho aqui em em 15 mas eu falei m5 eu tenho certeza que ainda vejo alguma coisa mais interessante olha só m5 deixou martelinho tá vendo martelinho engolfou colocarem meus top 1 no último fundo aqui ó pegar a minha entrada aqui e olha só a opção de tá cara beleza demais top será de quantos tipos aqui está perguntando bora ver o top aqui um bocadinho abaixo seria de sete pips é isso 70 acho difícil hein é que eu vou ficar 50 pontuação ele corre de um jeito bem diferente né quando você não vai ficar 50 bem diferente e nesse momento a operação a operação já estaria ó e aí mais ou menos o 2.79 nesse momento 2.79 risco retorno né que não seria nesse momento a gente já estaria lucrando um bom valor aqui ó já pega aqui a ferramenta para tentar é que os pontos da hk50 ele ele conta de uma forma diferente já chegou no máximo de 117 pips não não consigo então eu não consegui vender muito bem aqui essa região é 177.42 pips acho difícil sem pips muito pouco acho que 17 pips o meu top aqui provavelmente é de 7 pips então provavelmente tá bom então galera quando eu falo em zona de injeção de liquidez para vocês ouve tá bom porque é uma bosta que funciona para cacete e olha só porra pode mandar notificação e deixa eu vou falar que nesse vídeo que eu perdi dinheiro por vossa causa entendeu perdi dinheiro por vossa causa preta ganhando grana aqui e por vossa causa simplesmente fiquei de fora porque tá habilitando o vídeo para vocês tá bom seguinte se inscreve aí e bora continuar esse vídeo que estão vendo agora que também tá muito show vai ver até o vídeo para o fim e ó já deixa o seu like tá bom bora eu tô nesse momento acho que posicionado no Bitcoin eu tô posicionado no Bitcoin aqui ó e para venda a cara se quer vender Bitcoin Bitcoin ativo que mais subiu essa semana você quer vender quero vender Bitcoin porque porque eu tô vendendo Bitcoin o que que será que eu tô vendo que você aí não tá vendo o cara Bitcoin chegou de novo no topo histórico nessa região tava todo mundo vendendo Bitcoin todo mundo tava vendendo Bitcoin tudo carro a maior parte uma galera tá comprando mas os traders mesmo já estavam apostando numa venda do Bitcoin a galera assim que eu vou dizer a galera que não 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 tá prestando muita atenção no que no que os outros estão fazendo não não tá prestando muita atenção no volume e negociação no mercado e quando o mercado vem fazendo isso daqui ele vem sempre ó rompendo ele tb rompendo LTA indicando queda tá rompendo LTA indicando queda né ele rompe LTA vamos ver rompe LTA Bitcoin né vai rompendo LTA chegando nessa aqui ó e ele deixa esse toque se você escreveu onde o mercado vai para pegar liquidez vamos ver o mercado vai exatamente ó e na região e abaixo do 100% o mercado vai exatamente na região redimensionar que a fibra abaixo de 100% para topar para quem a galera que comprou aqui eles topar colocou aqui abaixo se fudeu eles topa essa galera zona de injeção de liquidez aqui ó e ele estou com essa galera a liquidez é injetada no mercado olha só que é da busca com volume que era busca com volume nesse ponto aqui ó o volume ainda alto volume alto volume menor e o mercado em golfe quem tava vendendo já saiu deixou para os compradores agora ou eles mesmo começaram a comprar o entendeu ele a partir desse ponto ele se pôr Bitcoin se fez isso daqui nessa LTA o carro é melhor ficar de fora é porque em todos os outros pontos que o Bitcoin tentou fazer a mesma coisa nas ele te acha olha se essa aqui ele simplesmente rompeu foi embora para baixo e olha só isso aqui e ele simplesmente rompeu e foi embora entendeu mas aqui ele respeita essa zona licenciada de liquidez não sei que não sei que ninguém queria fez isso só sei que o preço estoura e vai lá em cima você acha que ele vai não volta ele vai voltar cara e é nisso que eu tô apostando exatamente nessa região de existência não tô dizendo que de fato isso vai acontecer tá bom não tô dizendo que de fato isso vai acontecer até porque nesse momento o Bitcoin acabou de romper uma LTB também né acabou de romper uma LTB ainda não deixou padrão de vela para eu de fato me posicionar né ainda não deixou padrão de vela mas assim que deixar sei lá um engolfo o volume aqui também tá interessante de negociação ou algo assim do tipo eu tô acreditando muito numa queda brusca do Bitcoin de novo para essa região de coleção tá bom vamos ver aqui GBJPY também o que aconteceu exatamente uma 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 injeção de liquidez né naquela região de novo tem aqui ó e eu tentei eu surfei né a região da fibra maior e não da menor como eu já falei antes LTA primeira onda a onda maior onda menor combinando também com uma região de discussão de preço que no caso a gente pode considerar ter uma resistência combinado com isso mercado vem até a região de injeção de liquidez pega minha entrada nesse ponto coloca o meu stop no ponto abaixo por quê porque se romper isso aqui de novo eu vou sair no stop eu não quero pegar entrada de compra de se romper isso aqui de novo entendeu injeção de liquidez é quase que um trem institucional é quase acompanhamos institutos é quase acompanha os institucionais tá vendo então a partir desse ponto lá em 15 e a gente tem algumas coisas interessantes acontecendo tá bom ou é sentadas calhar a bola vm 5 é exatamente foi pegar m5 e porque foi pegar m5 olha só isso aqui digamos que praticamente um martelo engolfo pego minha entrada como ó a vela de queda retração já pega me entrar agora stop abaixo um pouquinho né no último fundo no top muito curto eu estou aqui acho que foi de 17 pips os top para surfar o que ele nem para surfar e aí e o take da onda maior e eu fui até menos meia um e fui até meia um essa região aqui ó risco retorno de novo 9 pão né 9.87 para um muito show essa entrada em gbpjpy eu tô posicionado no sd card nesse momento também ó tá aqui posicionado no sd card eu poderia ir até nos time frames menores para mostrar para vocês isso aqui mas vou mostrar aqui mesmo tá bom vou mostrar aqui mesmo não quero ficar mais de menino time frame e buscar não sei que não sei que região de injeção de liquidez tá bom eu poderia ter pegamento ali desse ponto mas no sd card e também tô vendo outro cenário e slta então eu posso troçar minha lt minha fibra nesse ponto para esse né para swing mesmo um swing longo de mais longo demais mesmo e o meu take lá em menos 1,27 mas eu posso levar eventualmente até menos meia um tempo na boa tá bom porque é uma região também interessante de preço tá bom eu hoje bebê tava posicionar essa semana a operação tava ao meu favor voltou me tirou no zero zero tá bom apesar de aqui tá no stop eu peguei minha entrada aqui em 78 depois desse engolfo Zinho aqui ó e alta mercado foi voltou né nessa volta ele me tirou no zero zero embora eu acredite que ele não seja nada mais nada menos que tentando fazer uma correção para essa lta aqui debaixo e foi por isso que eu coloquei meu coração no zero zero e prefiro sair quando voltar tocar nessa região que eu tenho mais entrada tá bom pessoal seguinte essa aula tá aqui já tá ficando muito longa falando sobre o dk 50 bit com euro gbp o sd card falamos muito sobre muitos pares aqui né e o seguinte eu quero agora que vocês deixem o nosso like se inscrevam no canal eu deixei um vídeo na tela para vocês verem e eu espero com a vossa colaboração para crescer cada vez mais o canal tá bom ele primeiro aqui eu vejo você no nosso próximo vídeo fui e aí